O que a VPN entrega de fato a você? Bom, já vimos, ela esconde o seu endereço de IP público e, consequentemente, localização aproximada. Então, se o seu objetivo é esconder do destinatário da comunicação a sua origem, então você pode usar uma VPN e ela vai esconder o seu endereço de IP público e, consequentemente, a sua localização aproximada. E, na verdade, ela não só esconde o seu IP, mas ela faz parecer que você está em outro lugar. Como você viu lá, eu dei o exemplo da Bulgária, né? Então, ela faz parecer que você está em outra região. Próximo benefício, isso aqui é bacana para a sua privacidade. Ela esconde do provedor de internet todas as suas atividades dentro do sistema. Então, o seu provedor sabe apenas que você está acessando o servidor de VPN. Então, vou pegar aqui de novo para que fique bem claro. Ela vai pegar todo o tráfego que sai da sua máquina, vai continuar passando pelo seu provedor. Só que o provedor não sabe absolutamente nada sobre esse tráfego porque está todo criptografado. Mas o provedor saberá que você está usando uma VPN. É só isso, na verdade, que ele sabe. Não só do seu navegador. A VPN, como eu disse, ela cria uma rede interna no seu computador ou no seu smartphone por onde todo o tráfego que sai dos aplicativos, incluindo o seu browser, será criptografado e passará por dentro dessa rede privada e vai até o servidor de VPN. Então, o seu provedor não saberá nada sobre o que você está acessando. Tudo que estiver ali na sua máquina estará protegido, livre dos olhos dos ditadorezinhos que quiserem censurar você ou vigiar você, enfim. E protege sua conexão em redes inseguras. Se você está acessando redes como de aeroportos, rodoviárias, cybercafés, você utiliza uma VPN, ela criptografa por padrão qualquer comunicação. Consequentemente, se tiver um atacante ali nessa rede interna, não conseguirá observar, ver o que você está trafegando ali, porque já sai criptografada da sua máquina. Todo o tráfego que sai da sua máquina estará protegido por criptografia. Fornece uma camada extra de criptografia para atividades mais arriscadas. Então, se você está acessando, por exemplo, contas bancárias, você está fora da sua residência e se o seu banco permite que você se conecte utilizando uma VPN, alguns bancos podem não deixar, mas se o banco permitir, você pode acessar a sua conta bancária ou, no caso, a sua corretora usando uma VPN. Isso é útil também para você que está tentando se comunicar com a corretora de forma anônima. Talvez anônima, não tão anônima, mas você quer algum anonimato, pelo menos não quer que ela saiba o seu endereço de IP, e aí você pode usar a VPN. E aí você pode fazer isso, porque você não consegue acessar usando o Tor. É por padrão, a empresa identifica que é um tráfego vindo do Tor e derruba. Então, a VPN é útil porque, geralmente, elas não derrubam conexões provindas do Tor. Mas isso protege a sua rede quando você estiver tentando acessar, realizar atividades mais sensíveis, digamos assim. e contornar a censura. Ajuda você a acessar conteúdos que são proibidos por ditadurezinhos. Então, um conteúdo proibido por alguém que nem foi eleito por voto, um cara que tira regras da cabeça. E quem é ele para dizer o que você tem que assistir? Então, você consegue contornar a censura e restrições regionais. Por exemplo, assistir conteúdo da Netflix que não está disponível no Brasil. É só usar uma VPN e aí você contorna. A maioria dos casos, você contorna essa restrição. Ok? Esses são os principais benefícios de uma VPN. Pode deixar você ahamussando. O que vocês continuam? É isso aí que vocês estão assistindo.